Em sexta-feira, vocês já sabem, é dia de que? INSS. Gilson Cardoso Alves, tudo bem, Gilson? Boa tarde pra você. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. A primeira pergunta aí do nosso telespectador na tela. Boa tarde. Meu nome é Valdelinho, já cobrou a luz. Eu queria saber do Gilson, meu benefício está bloqueado para a empresa. Eu queria saber por que o INSS liberou o empréstimo, meu benefício, sem que o meu benefício está bloqueado para a empresa. Meu benefício só tem três meses e o INSS liberou o empréstimo para o Banco PAN. E agora como é que eu faço? Realmente, a própria legislação, quando há essa concessão do benefício inicial, ele fica bloqueado para a empréstimo pelo período de seis meses. A partir de 90 dias, caso seja interesse do segurado, ele pode, sim, solicitar lá pelo aplicativo meu INSS o desbloqueio ou bloqueio para empréstimo. Tanto faz, Lucilio, a pessoa buscar o bloqueio como o desbloqueio. Isso ele faz pelo telefone 135 ou pelo aplicativo meu INSS. E vamos que vamos com o nosso pingue-pongue de toda sexta-feira. Almira, aqui de Goiânia, tem 57 anos de idade, 38 de contribuição. E pergunta para você, Gilson, se já pode dar a entrada na aposentadoria por tempo de trabalho? Sim, porque, Luciana, ela coloca que já tem 57, 38 anos. Então, em todas aquelas regras de transição, ela faz o enquadramento. Daquela que ela já possuiu, os 35 direitos adquiridos quando dá a publicação da emenda. E também dessas outras, pela idade mínima, ela tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Queilos, da Capital, pergunta. Bom dia, minha mãe ficou 4 anos com o processo de aposentadoria. Agora conseguiu aposentar, mas já tem 6 meses que não libera o dinheiro. Por que, hein, Gilson? Qual que é a boa notícia, Lucilio? Em Brasília, nas superintendências, tem grupo de trabalho, tanto trabalhando essas implantações judiciais, como também aquelas recursos julgados na esfera administrativa. Tiveram um anseio nosso, né, que processo de 2, 3, 4 anos lá que já tinha transitado em julgado na esfera administrativa. Agora a superintendência voltou a fazer gestão desses processos com a implantação desses benefícios para a população. Tem mais participações. Marcel da Costa Ferreira, meu advogado, disse que ganhei a causa de auxílio por invalidez, mas só que isso já vai para mais de um ano. Por que demora mesmo, tendo ganhado? É, primeiro passo, Lucena, tem que verificar se nessa decisão houve uma antecipação de tutela ou se já houve o trânsito em julgado, que ele verifica junto ao advogado dele, junto ao defensor público dele. Porque se houve a interposição de recursos por parte do INSS, esse benefício só é julgado quando do julgamento desse recurso, quando do trânsito em julgado dessa decisão. A Rosemary também reclama de Goiânia, só fica nessa tal de análise. Ô Gilson, boa tarde, meu pai está aguardando a aposentadoria por fundo rural há quase dois anos. Ele tem 66 anos e só aparece em análise. É, a boa notícia é que nós agora, os novos servidores, Lucilio, que do último concurso, eles já estão passando por um curso de formação, que esse fim da agora, dia 6 de abril. Então é a nova força de trabalho que nós, até nós estamos ansiosos, aguardando esses novos colegas, né, que eles venham fazer diferença na vida das pessoas, inclusive dessas pessoas que estão para ser implantado esses benefícios. Ah, tomara, né, que aí tudo seja agilizado com esses novos servidores. Terezinha Martins, Gilson, diz o seguinte, tem 63 anos, 16 de contribuição, tem epilepsia, hérnia de disco e escoliose. Não tem marido, nem filho, deu entrada na aposentadoria, o advogado já entrou na justiça, inclusive, mas isso tem dois anos e nada resolve. É, pelo que ela coloca, já tem 63 anos, 16 anos. Então ela teria direito à aposentadoria por idade. Independentemente dessa tramitação do processo lá na justiça, ela pode agendar uma nova aposentadoria. Saindo essa nova aposentadoria, quando sair a decisão lá judicial, há o abatimento desse novo benefício que foi pago na esfera administrativa. Geralmente, como está em tramitação, possivelmente houve uma interposição de recurso lá para a turma recursal ou para o Tribunal Regional Federal em Brasília. Para a gente ir embora, os beneficiados da semana? Foram casos vinculados aqui na última semana, Luciana, da senhora Neuraci Rosa Aparecida da Silva, onde o irmão Delo Elito fala que é uma deficiente física que aguardava uma pensão por morte da mãe, que já faleceu há 4 anos, e esse pagamento já está disponibilizado na rede bancária. E a outra boa notícia é que, a partir de segunda-feira, já o pagamento da Folha de Março, até o dia 5º, dia 8º de abril, está aproximadamente R$ 70 bilhões para as pessoas irem receber na rede bancária. E qual que é o apelo que fazemos? Que as pessoas vão nesse período e recebam os pagamentos dos seus benefícios previdenciários e assistenciais. E os primeiros que receberem, nos chamem para um almocinho, né? É verdade. Obrigado, Luciana. Obrigado, Silvio. Um excelente final de semana toda. Obrigado, Silvio.